Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês novamente é o Dênis. Hoje eu trouxe um conteúdo bem bacana pra vocês. É um doutorial de como trabalhar e processar programas para a máquina longa. As máquinas SES 202 e 234 que usam remonte pra recuperar o tecimento aí, beleza galera? Então a gente vai ver como é que funciona isso na prática do zero aqui. Primeiramente vamos abrir o software. Como eu disse pra vocês no outro tutorial, ele é um software um pouco complexo e precisa de um treinamento com mais horas pra dominar bem todas as ferramentas. Mas vamos lá. Display, tela preta, eu vou criar uma área. Eu vou delimitar essa área aqui com 150 mulhas por 200 passagens. Opa, 200 passagens. Ok, lembrando, vou pintar dentro a área inside com couro. Beleza. Bom pessoal, vou começar a desenhar aqui mais ou menos como se eu fosse fazer um decote V com uma cava. Tá ok? Primeiramente eu vou dividir esse meu desenho no meio. Beleza, eu já achei o meio dele, ok. Agora eu vou fazer com uma cava. Aqui eu tô usando as ferramentas pra vocês verem como é que funciona, beleza pessoal? Por isso que eu digo que é um software que tem que ser acompanhado por um programador pra vocês aprenderem a mexer com as ferramentas. Mas quem sabe futuramente eu não trago mais novidades sobre isso no canal. É mesmo, é? Então tá aqui pessoal, eu não estou preocupado por enquanto com direção de carro, com guia frio ou com nada. Eu só tô desenhando a minha estrutura, ok? Eu tô usando aqui front-knit. Descimento na frente, certo? E algumas ferramentas aqui pra ajudar na minha edição aqui da minha suposta gola V. Vamos mudar mais aqui. Beleza pessoal, vamos supor que eu queira uma gola V com essa angulação aqui, desse jeito aqui. E eu vou me basear aqui a cava também vai começar daqui. Vocês viram que pra abrir a gola V, pessoal, eu abri de uma forma. A cava aqui eu quero fazer de outra. Olha que interessante. Aqui eu tiro a ferramenta de área e aqui eu passo a angulação da minha cava. Isso aqui não é pra mostrar pra vocês, pessoal. Finalizar um programa, pra mais mostrar as técnicas de programação, tá? Posso que eu queira dar uma cinturada também. Tá? 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 Nós vamos fazer a cintura. E aí, pessoal, você vai deixando ela da forma que você precisar no molde. No caso, aqui, como eu não tenho molde, eu tô fazendo só pra conhecimento de vocês. Eu tô aqui fazendo mais ou menos, tá ok? Bom, beleza. Sendo assim, desenhei minha estrutura, certo? O meu desenho, o meu pattern, o meu projeto, certo? E aqui eu vou iniciar agora colocando as configurações de máquina, que são guia-fios, puxamentos, regulagens. Entendeu? Primeiro passo. Fiz o que eu preciso fazer. Pronto. Tá aqui um lado pronto. Meu outro lado aqui, como que eu vou fazer? Ah, eu quero calar aqui assim. Vamos supor que eu queira fazer um caneladinho lá. Um caneladinho aqui assim. Certo? Beleza, pessoal? E aqui, eu vou calar de duas agulhas. Tem mais pra vocês verem como é interessante a programação e como você pode ser criativo na hora de você criar, né? E desenvolver um programa, né? Olha que bacana. Tem várias formas de fazer isso, viu, pessoal? Aqui eu tô fazendo de uma forma. Tem gente que faz de outra forma, trabalha de outro jeito. Aqui eu tô trabalhando do meu jeito. Tá? Beleza. Vou tirar uma área. Só desse lado. Cópia. Vou inverter. E pronto. Tá aqui supostamente a minha bola v. Lembrando que, como é uma máquina que eu... Uma máquina que eu tenho que recuperar o tecimento com o remonte. O que que acontece, pessoal? A mesma quantidade de agulhas que eu tenho na base desse programa, eu preciso ter no final do programa. Certo? Então, como é que eu vou fazer pra medir? Eu vou lá em cima. Eu vou colocar uma cor aqui. Pra mim usar de... Uma cor de fundo aqui. Pra mim inserir aqui um canelado, ou qualquer outra coisa. Certo? Daqui eu vou tirar a área daqui do canto. Lá pra cima. Com a ferramenta Clear, né? Com a borracha. Olha lá. Pronto. Esse é meu remonte. Beleza? Então, o que que eu quero? Eu quero aqui uma cor. Eu quero aqui outra cor. E aqui outra cor. A mesma cor, aliás, né? Beleza? É... Bom... Mais fácil assim. Mais fácil assim, pessoal. O que que acontece? Eu quero transformar tudo isso aqui num canelado 2x2. Certo? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Mais fácil. Vamos deixar tudo numa cor só. Certo? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Aqui eu vou fazer isso, pessoal. E aqui eu vou fazer isso. Vou vir com essa ferramenta aqui. Vou tirar a área disso aqui. Certo? Ok. Vou mandar repetir nessa cor. E vou pegar a área que eu quero que se repete. Pronto. É isso que eu quero. É isso que vai acontecer. Aqui da mesma forma, pessoal. Vou fazer isso. Vou colar a área aqui e ponto. Lá no início da mesma forma. Vou tirar a área. Vou colar a área aqui e pronto. Execute. E aqui em cima eu vou fazer assim, ó. Quero duas agulhas na frente e duas agulhas atrás. Beleza? Vou vir aqui e tirar a área de tudo. Ok. Tiro a área de novo só desse desenho que eu quero e não ok. Pronto. Aqui eu já criei o meu remonte. Certo? Agora a gente vai colocar as opções online e vamos configurar para os guia-fios, regulagem, puxamento, etc. Tá ok, pessoal? Lembrando que a gente tem que se preocupar com esse tecimento aqui também. Tá ok? Nós vamos fazer ele também. Aliás, antes das opções online, vamos fazer ele, né? Vamos lá. Insert, Clear, duas passadas. Então, beleza. Eu quero essas duas passadas aqui. E assim eu vou de duas em duas, pessoal. Lembrando que eu estou fazendo de uma forma manual. Eu não estou usando os famosos packages, certo? Ou os packs. Como eu disse, tem várias formas de fazer. Aqui eu estou partindo do início. Para quem não conhece muito da programação ainda, eu estou fazendo de forma manual. Eu estou fazendo uma blusa com o decote V, certo? De forma totalmente manual. Beleza. Como eu já sei que vai acontecer aqui, pessoal. Eu vou imaginar mais ou menos aqui o tecimento disso. Depois eu explico para vocês. Imaginando que um guia-fio vá para a direita, certo? E depois eu vou trabalhar com ele novamente. Eu vou puxar outro guia-fio que for parado aqui na esquerda, né? Vamos lá, pessoal. Beleza. Aqui, para que não fique aberto, eu vou fazer com uma espécie de uma trança aqui, certo? Ele vai jogar uma agulha por cima da outra ali. Aqui, certo, pessoal? Beleza. Feito isso. Fui com o guia-fio. Vim, voltei, vim, voltei. Aqui. Vim, voltei. Vim, voltei. Eu já posso fazer essa próxima passada aqui, pessoal. Trazendo o meu guia-fio embora. Seria isso aqui, pessoal. E essa aqui vai voltar daqui, certo? Sendo assim, eu dou continuidade no meu tecimento aqui. Beleza? Olha, que legal. Então, eu já saí com o bico aqui e saí com o outro bico. Por que eu preciso sair com o bico, pessoal? Vocês vão entender. A máquina, lembra que eu falei no outro tutorial, para quem assistiu, que a máquina china, ela começa, ela inicia o seu tecimento da esquerda, vai para a direita e depois o guia-fio volta a sua ponta de origem. Eu sempre tenho que pensar nisso. Então, se eu estou tecendo desse lado aqui, pessoal, eu venho, volto e saio novamente para lá, levando os bicos para o início. No caso dessa máquina aqui, tá ok? Bom, vamos lá. Vamos inserir Option Line e vamos inserir uma barra aqui. Pattern, área do desenho. Pattern é igual a desenho, tá ok? E aqui nós vamos inserir de forma automática as Option Lines. Eu quero uma barra 2x1, não quero isso aqui, também não quero a parada de guia-fio no aumento, certo? Nos detalhes aqui, alguma configuração, eu quero que a barra seja com guia-fio 4, com regular de 14, sendo a última a 17. Quem já trabalha com a máquina entende do que eu estou falando. A velocidade, eu quero a 1 de tecimento, a 2 de transferência. Na barra, está tudo certo. Execute. Beleza. Olha lá, então eu fiz uma barra. Só vou aumentar um pouco mais ela aqui, pessoal, para ficar mais visível para vocês aí. Olha lá. Direção, área, estrutura, Direction. Olha lá. Beleza. Então, já coloquei aqui uma barra. Na última da barra, eu tenho a regulagem de 17, para fazer a transferência disso aqui de forma natural. Velocidade de 14, o preço da malha é de ligar, desligar, velocidade de 4, puxamento 3, 13. Beleza. Agora, eu configuro as outras partes. Eu quero aqui, na minha cava, aqui a partir da minha cava, eu quero puxamento 5, pessoal. Até aqui. 5 e o 15 de transferência. Na minha alça, eu quero o 6, certo? E o 16 de transferência. No meu remonte, eu quero tudo o 12. 12 de puxamento. E velocidade também, eu vou deixar na velocidade da transferência. Tá ok? Guia fios. Vamos lá, pessoal. Trabalhar com guia fios. Como eu vou trabalhar com uma máquina de dois sistemas, aqui eu estou pensando em uma 234, eu estou pensando em uma SS-234-S-ENURA-7. Então, eu estou pensando nessa máquina aqui, pessoal. Vamos supor que eu estou criando um programa para essa máquina. Então, ela é uma máquina de dois sistemas. Ela pode trabalhar com dois guia fios juntos, tá? Então, vamos trabalhar com dois sistemas desde aqui da barra. Aí, pessoal, a gente vai analisar qual é a necessidade, se vai precisar de dois sistemas, se não vai, aí vai de cada um, pessoal, entendeu? Na criação do programa. Como eu disse para vocês, aqui eu só estou explicando para vocês de forma mais básica como se faz a criação do programa. Então, aqui, né, eu vou copiar esses dois sistemas, ok. Agora, eu vou dar uma direção. Vamos ver como é que está isso. Beleza, pessoal, meu guia fio 5 está voltando. Então, eu venho com o 4, se vocês puderem observar aqui no cantinho, aqui, ó. Venho com o bico 4, venho com o 5, volto com o 4, volto com o 5, certo? Agora, eu preciso trazer o bico para trabalhar do lado de cá, que vai fazer essa parte da minha gola. E o outro vai ficar na outra parte, tá ok? Então, eu vou trazer o bico 5 mesmo. Olha lá, eu trouxe o bico 5. E depois, eu busco o 4 novamente. Então, vai ficar assim o tecimento, ó. Fui com o guia fio 5 para a direita, vim aqui e busquei o guia fio 4. Voltei, eu tenho que buscar novamente o guia fio 5. Ou seja, eu acabo tendo um padrão aqui, pessoal. E esse padrão, eu posso copiá-lo até lá em cima. Olha lá que interessante, pessoal. Vamos até aqui, direção. Então, ó. Vim com o guia fio 4, voltei com o guia fio 4. Aqui, ó. Vim com o guia fio 5, voltei com o guia fio 5. Vim com o 5, voltei com o 5. O que eu faço novamente? Busco o guia fio 5 aqui novamente. Venho com ele, volto com ele e levo ele para lá. Vamos dar a direção para ver? Ó, busquei o 5, busquei o 4, voltei. Já saí o bico, já levei o bico lá para o início do tecimento. Aqui, a mesma coisa. Vim com o 5, voltei com o 5, saí com o 5 lá para fora. Também, já fiz aqui o que eu precisava do tecimento, certo? Levei o bico para fora. Tem algumas regrinhas de cores que nós colocamos aqui na cima. Para que quando houver transferência de malha para frente, para malha atrás, transferência de agulha, de qualquer coisa. Nós usamos uma cor de fundo aqui para que ela possibilite o autolinks processo, a transferência automática. Se eu não colocar uma cor de fundo aqui, que nós chamamos de cor 99, pessoal, entendeu? Eu posso deixar preso algum ponto, tá? Então, na máquina Chima, ou se eu tiver um desenho, um link, qualquer coisa. E, por exemplo, de uma cor 1 para uma cor 2. E eu não colocar essa cor 99, se eu tiver essa situação aqui, pessoal, aqui eu estou tecendo na frente, vou para trás e depois aqui eu vou tecer na frente. Se aqui tivesse uma cor 0 e não tivesse nada, esse ponto ficaria preso, pessoal. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, nós vamos colocar a cor 99 aqui, tá ok? Olha lá, sendo assim, dando direção, saí com o meu guia-fio para lá. Opa, que guia-fio que eu vou colocar para fazer o meu remonte? Quero o bico 1, certo? Eu quero também um economizador aqui, um economizador aqui. Eu quero aumentar aqui se for preciso ou aumentar aqui se for preciso também, tá? A direção para essas máquinas SS, pessoal, elas param para a esquerda. Diferente da compacta que só vai para a direita, tá ok? Então, direção. Olha lá, belezinha. Certo? Então, o meu programa a princípio está configurado aqui, básico, uma meia malha, não tem desenho nenhum, certo? Ele está configurado. Eu vou inserir agora a parada de guia-fio. A área, estrutura, venho aqui, execute. Pronto. Se vocês puderem analisar aqui, ó, entrou uma cor 13 nesse tecimento, que significa lá, ó. Auto Yarn Feeder Point, certo? Ou a parada de guia-fio. Beleza, pessoal? Dando direção novamente, eu vejo com o vídeo que está tudo certo, tudo belezinha. Ah, Denis, eu quero deixar um economizador na barra. Já tem. Vamos deixar ele na direção correta. Eu sempre procuro deixar na direção correta, viu, pessoal? Vem, vem, volta a volta, no caso de dois sistemas aqui. Quero deixar um guia-fio na barra, um acima da barra, um... Aliás, um economizador na cintura. Beleza? Ah, só isso. Beleza. Ah, quero deixar um na cava, um na alça também. Para se caso eu quiser aumentar a alça, tudo bem, você pode deixar, pessoal. Então, aqui, ó. Vai ser de quatro passadas também. Se no caso eu quisesse deixar, né? Então, aqui eu vou deixar sem por enquanto. Processar? Vamos escolher a máquina. Como eu disse que é uma SS234S finura 7. Se ela é 234, ela tem 2,30 de base com quatro sistemas, certo? Sendo dois em cada carro. Então, SS ela é de quatro sistemas. Olha lá. Eu quero uma SS234S finura 7. Vamos processar, pessoal, para a NIL 234, certo? Ah, se fosse a 234 anterior, seria a CRT. A NIL é a que tem a tela em cima. Então, vamos para a LCD. Eu quero carro separado no momento. Ok? Ou melhor, vamos processar para carro junto. Aqui vai um macetinho, para quem não sabe ainda. Que aí eu consigo ativar o Knitting Assistant. que ele vai me dizer se tem alguma coisa errada nesse programa. Então, vamos lá. Barra, eu quero que valha 3, acima da barra 3, no meio 3. Não remonte aqui em cima. Eu quero que 5, onde vai recuperar o tecimento aqui do meio. E lá em cima pode ser 2. Ok, pessoal? VF1, 4 e 5. Beleza. Certinho? Então, eu quero chamar isso aqui de rola V. Frente. Gola V, F. De frente. Execute. Ok. Olha lá, pessoal. Nenhum erro, certo? E está dizendo que o Knitting Assistant não foi executado. Vamos executá-lo. Olha lá. Não tenho nenhuma informação. Feito isso, pessoal. Vou separar nos carros agora. E aí sim eu vou mandar para o máquina. Aqui. Vou processar. Olha que interessante. Beleza. Certo? Vamos visualizar esse tecimento aqui? Só que para isso eu preciso simular para uma outra máquina. Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Vou inserir uma passada aqui e vou simular para uma máquina compacta. Tá ok, pessoal? Olha lá. Beleza. Vamos lá. Vamos escolher aqui uma SSG. Vai. Uma SSG. Pode ser SV, 7. Ok. Separação. Quero que ela tire o bico fora do tecimento. Ok. Ok. Separação normal. Quero que guarde o bico 1. Aliás, não vai guardar por causa do remonte. E é isso, pessoal. Não vou mexer nos economizadores nem nada. E aqui eu vou processar como teste. Nenhum erro, como vocês podem ver. Aqui no Neathing Assist também nenhum erro. E vamos ver como é que eu abri essa gola V. Por que dos bicos irem para lá ou voltarem. Certo? Aqui, pessoal. Vamos pegar essa ordem aqui. Lembra que eu falei de tecer em dois sistemas? Porque ela é uma máquina que tem dois sistemas. Então, dá para me tecer? Como é que funciona o tecimento em dois sistemas? Vocês vão poder acompanhar aqui. Significa isso aqui, pessoal. Está fazendo a barra. Vou colocar devagar para vocês. Vim com o 5, vim com o 4. Fui com o 4, fui com o 5. Vim com o 5, vim com o 4. Eu estou trabalhando com dois sistemas. Os bicos estão tecendo a todo momento. Está vendo? Beleza. Vamos ver lá onde eu mandei um guiafio para lá e fiz a separação da gola. E a trancinha aqui também, pessoal. Olha lá. Voltei com os dois. Fui só com o 5, olha lá. Já fiz a minha trança, olha. Perceba. Lembra que eu falei uma agulha por cima da outra? Ela fez a minha trancinha aqui. Agora, eu começo a tecer de um lado ou de outro, olha. Olha que interessante, pessoal. Olha lá. Aqui eu já estou abrindo a minha gola. Se vocês puderem observar aqui embaixo. Olha lá. Bacana, né? Para finalizar, vamos visualizar como ficaria o pano disso aqui. Lógico, ele vai simular até o remonte lá em cima. Estou abrindo aqui um outro software da Shima, que é o Design, onde a gente vai simular o tecimento disso. Ele vai dar a vista de malha para nós, tá ok? Olha lá, pessoal. Ok. Aqui ele me mostra os guia-fios que eu estou usando. Eu vou deixar um como nessa cor vermelha aqui mesmo e vou só mudar a cor do guia-fio 2. Eu quero que seja rosa. Beleza? Olha lá que interessante. Está processando a simulação, né? Lembrando que aqui tem a cintura, tem a cava, tem a gola, já fez a saída dos bicos e tudo mais, entendeu? E se eu quisesse colocar qualquer outro desenho aqui e já mandar isso para tecer como uma blusa de gola V, já poderia servir. Eu não estou preocupado com medida de cava, com nada ainda por enquanto. Então, é só a criação do programa, tá ok, pessoal? Olha, vai terminar a simulação aqui e já vai, essa barra aqui, ela já vai andar um pouco mais rápido. Pronto. Tá aí, pessoal, a nossa gola V. Demoramos o quê? Alguns minutos para criar isso, né? Olha lá, que interessante. Viu como é que ficou calado da minha blusa V? A minha cava. De meia malha na frente. Meu bico voltando, se dá para ver aqui, tem uma cor rosa aqui, ó. Então, ela está voltando para cá, os dois bicos indo embora. E é isso aí, pessoal. Quem gostou, por favor, se inscreva no canal, compartilhe aí, que vai ter muita dica de programação. Para quem tem a vontade de aprender, esse é o canal, tá ok, pessoal? Desde já, muito obrigado. Até.